olha galera, pé e bico viu, pé e bico do carnisseiro aí, solte vini, solte, solte carnisseiro, olha, olha, primeiro carnisseiro na minha mão, olha, que bonito é isso primeiro do carnisseiro na minha mão aí, hoje é 20 de abril de 2021, carnisseiro na pegada, primeiro que bate, primeiro que fica aí eu vou oferecer isso aqui ao meu primo José, que estava aqui, mas foi embora, que ele foi trabalhar, meu primo Tiago, meu primo Marconi, meu primo Gilmar, meu primo Denilson, Alex Wagiota Dê, meu parceiro que botou essa peça na minha mão, Barroca de Camalaú, Docica Vagno Padeiro, Maciel do Congo, criador de Salta Caminha, Topado é, Bau, é, Naldo, tem, é, Tuiuca, Miúdo e Sumé, dono do Pressão tem, Veia, Veia do Brejo China, Chapéu de Coro, Lula, é, Kiko, Minha Potência, cuida meu parceiro deixa eu ver mais, não esquecer, antes do Carmo, é, Edmilson, do Carmo, é, meu Tui Niúca, meu primo Diego, meu primo Neto Felipe, Miguelzinho meu irmão Tete deixa eu ver mais, para não esquecer de ninguém ah, mas, ela tenta mais esquecer, mas acaba sempre esquecendo de, de algum olha lá, meu parceiro galera, é só, são vidas a ficar muito grandes me desculpa aí quem eu esqueci tchau e muito obrigado sim, meu primo Gilson cuida que cuida tchau e muito obrigado carneceiro na pegada, hoje 20 20 de abril de 2021 primeiro que bate, primeiro que fica 1 3 3 4 1